Essa só acontece uma vez por ano, liquidação de ponta de estoque da fábrica da George Nicole. Você vai poder comprar 5 mil itens em promoção com desconto de até 50%. Agora, o lance das duas vezes, Lina. Uma agora, outra para 15 dias. Dá para esticar um pouquinho esses 15? Dá para fazer uns 18, 20 dias? 20 dias, tá. 20 dias, fechado, então? Então, uma no ato, outra para 20 dias. Agora, você também pode fazer um esquema de financiamento. Eles têm financiamento em até 6 vezes, sem juros, pela URV e também pela TRD. É isso? Então, você pode também facilitar em até 6 vezes, tá? Tem várias opções, é bom para você. É lógico, aqui você pode escolher à vontade. E as lojas da George Nicole são muito bonitas. Você fica horas escolhendo, pode tomar seu cafezinho tranquilamente. E eu tenho aqui já a primeira oferta para te mostrar. Essa é uma cama turca, sem cabeceira, que você pode utilizar como um sofazinho, tá? Só colocar as almofadas assim, dispostas. Ela é uma cama tubular normal, com a mesma qualidade que você já conhece das camas de áudio Nicole. Opção de cores, Lina. Tem no preto e no branco. Essa aqui, você vai pagar duas vezes de R$19.900. Uma no ato e outra para 20 dias. Muita facilidade, muito preço baixo. Vamos para lá, que eu tenho mais uma cama de solteiro. Essa aqui, essa é a Mônaco. Quantas cores? Tem a Vinho, branca, preta e cor de rosa. E olha, tem mais de 1.050 camas de solteiro para vender nessa promoção, hein? A partir de dois pagamentos de R$39.900, uma cama como essa, tá? Tem vários outros modelos para você escolher. Agora, eu tenho aqui mais uma promoção, que é uma cama de casal, tá? Essa cama de casal, que modelo que é? Essa é a Zeus. A Zeus. A partir de dois pagamentos de R$49.900, cruzeiros reais, está muito barato. E tem armários também aqui na George Nicole, né? É, exclusivos. Exclusivos com preço de promoção. Armários como esse, a partir de dois pagamentos de R$149.900. As camas legítimas da George Nicole, eu quero lembrar você, você só encontra nas lojas da George Nicole. Não adianta procurar por aí que não tem. Se você encontrar, é imitação, barata. Aproveita a promoção aqui. Liquidação de ponta de estoque da George Nicole até o próximo sábado. Para você saber onde tem uma George Nicole pertinho de você, é fácil. É só ligar para o 881. E tem 11. Então, ligue rapidinho, vem aproveitar essa promoção que é realmente imperdível. George Nicole. Vale.